Música Como é que é pessoal? Eu sou o SakiDragos, aqui mais um episódio do FIFA 16 Vamos jogar fora contra o Bovista no estádio do Bessa, meu A ver se não fazemos outra loucura como fizemos contra a União da Madeira Temos que ganhar, meu, temos que ganhar, meu, o que é isto? Vá, bora lá Primeira parte, meu, entrar a matar, fortíssimos Vamos já pôr isto aqui atacante Eu quero que estes gajos sejam fortíssimos a atacar, bora Ui, bora pegamos a linha Bora, bora, bora Centra, centra Ui, 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 ui Ai, 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 ai Bom primeiro lance, eu gostei Está já na ala Ui, remata já, remata já, quem está, quem está, o remata Ai, 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 está o sufoco Sufoco logo desde o início, bora, bora, bora Ui, está ali no meio, está ali no meio, bem Calma, vai na ala Bem jogado, olha o Tillman Faz o centro Tillman Pode ser o gancimento Ui, mas que entrada em jogo foi esta Até o 12 de virado Tillman Ui, 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 ui Pessoal Ui, que entrada em jogo foi esta, meu Fortíssimos, fortíssimos Ganha Ganha, 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 ganha Isso Bem Está na ala Ui, olha, deixou a bola escapar O que é isto? O que é que se passa aqui? Vamos Até, faz os grámitos Isto é, para cartão Oh O que é, meu? Mas, bora, 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 bora! Vem, vem Olha, olha, olha Views, o que é que se passa aqui? Arrmata, armata, salve-o! Uma barra! Docemente! 12 minutos pessoal Mega sufoco E já fomos um bocadinho roubados Que eu valia aquela cacetada que nem a amarela Nem a falta foi, quanto mais amarelo Não vais fazer nada Dá-me a bola, dá-me a bola Ui, isto é perigoso Isto é perigoso Não, 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 isso Olha o Sérgio Ramos Do Boa Vista Caraças Estamos a pressionar bem Está exatamente, estamos a pressionar bem E está a pressionar o mete fora Dá-lhe a máxima Bora Gaetan Está a calcanhar Olha, com o seu medo Pode ser o gol Ui, ui, ganha, que cresça Vem Ah, caraças Calma, calma, calma Olha o Silvio Calma, calma-me Silvio Que ramai de merda, meu Estou aqui na ala, meu Olha, olha onde estou Olha onde estou What the fuck What the fuck Falta, falta o segundo árbitro Ah, bom É parceiro, está ali na perna Caraças Que mal marcado Percepitei, meu Percepitei Mas agora vai ser gol Neste canto Vai ser gol no canto Vai ser gol Está sozinho Está sozinho Nós estamos a dominar Como a caraças, pessoal Nós estamos a dominar Como a caraças, meu E a bola não entra, meu Isso Bem jogado Está na frente Está aqui Olha aqui Olha, olha Fez merda Jonas, remata Ai, o que, meu Eles não estão a aproveitar Os erros defensivos Que eles estão a fazer Neste jogo Bora Anha Anha de cabeça Bem jogado Calma Olha aqui Estão bem jogado Mata Salve É o meu grupo, meu Juntinho ao poste, meu A coisa deles é uma bosta, meu Parece eu Olha, estou ali à espera Pibes, juntinho ao poste Easy Easy 1-0, bora Nossa Ah, fácil Manda na frente, manda na frente Manda na frente Olha aqui, a gente vai ganhar agora a bola Ganha, vou dar atrás Olha, olha O que? Como é que eu sou? Conselho Gonçalvio Ai, como é que eu falhei isto, pessoal Com a oferta Ganha, vem, bora Contra-ataque Ai, é como caraças Olha, olha What the fuck What the fuck What the fuck O que é que eu sou? O cara escorregou Fas o pé na sarjeta Ganha Ganha Ah, caraças Começou ressaltos, meu Calma, calma, calma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, não, 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 não Não Que é, meu Ei, é meu Que falha defensiva, meu Olha para isto Foi o pé ao contrário Ele, ali, ali A por o pé e tirou Viram? A por o pé e tirou, meu What the fuck Bora, bora, bora Bora, ganha a passe Ganha a passe Vai, vai, gaita Ganha a bola Isso Isso Olha, olha Isso Centra Ah, pá, que mau centro What the fuck Eu estou para trás, meu Ui Vai, filma-te Ai, estás completamente sozinho Mata Mata Uuuu Que golo Que golo Que golo Que golo Que golo Ai, é mesmo que mau Mal desgato para eles, meu Ilegais que o meta passivo, meu Olha, parou What the fuck Quanto eles parou Parece o meu há bocado Exatamente igual Como ele foi pôr o pé E tirou Ele agora E podia ter cortado a bola E parou Ok Olha, olha Mata-se outro ataque Vai, vai, vai Na frente, na frente Remata, remata Jonas Remata Uuuu Uuuu Ai, era um grande gol, meu Que grande passe Que grande arremate Primeira, meu Estás a brincar Ui, falta pouco Uuuu What the fuck Ai, arremate bosta Ganhamos Yes Vamos só O Braga continua aqui Em primeira Não perdeu Nem empatou Por isso continuamos aqui A quatro pontos do Braga Vamos jogar agora em casa Contra a Rio Ave Este jogo estou à espera Que seja mais difícil Porque é que não foi mesmo um jogo É típico Foi o jogo mais fácil que eu tive até hoje No Fifa Mas pronto Para lá Rio Ave E é para ganhar Ok pessoal, fiz aqui uma alteraçãozinha Pus o Mitro ao golo Avançado E pus o Salve ao extremo direto E como o Guedes estava aí em baixo Estava em baixo de forma Eu deixei-o no banco neste jogo Vai na ala Isso Vai Gaitan Gaitan Olha é toda a tua Isso É toda a tua E é com caraças Vai, 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 vai É toda a tua O centro Passa o golo 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 Yes Que grande arrancada do Gaitan É que o Mitro ao golo É que o Mitro ao golo a mandar ao aposto Mas depois ali tipo A Walsh Rock Outlas a conseguir dar o toque e a marcar Bem Mitro ao golo Grande aposta Grande aposta Que grande aposta A justificar plenamente a titularidade Bora lá Um golinho logo para abrir Isso Olha o Mitro ao golo É, 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 é Segundo Armito Ele estava a puxar Sabes disso Tu sabes? Já é que saibas Ui Ai não Centro 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 Ganha 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 Estás já aqui em baixo Ai passa Vai 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 Remata Remata Passa o golo Samaris Samaris Se ias mandar a figura Tu meu Tu ias remata senão não é muito bem Muito da tua praia Ganha bem Samaris Nós estamos a dominar meu Nós estamos a dominar Estamos a chegar muito bem Ui Caraças ganha ganha Centro Centro Concebido Ele ia fazendo bosta Caraças meu Caraças Ganha ganha Não Ganha Isso Não Isso Vai vai Samaris ganha a bola Que corte Que corte Se merece os dois high fives meu Sem duvida meu Que grande corte do Nelson Esse é tu Nelson Nelson não é do Julio Isso Ganha 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 Luizão Bora 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 Não deixe Isso Não deixe Não deixe Isso Tirar-se Ah pá Mas como é que ele fica ali com a bola meu Como é que ele consegue ficar ali com a bola naquela situação Pai o Nelson está a fazer um esgaço meu O Nelson não há pompa malucos com ele meu Corta tudo É tudo dele Na parte pessoal ganharam 1-0 Com o golo do Mitrogolo Pai acho que precisamos pelo menos mais um golinho Eu não me sinto seguro lá atrás meu Eles já provaram que podem ser perigosos Eles já provaram que podem ser perigosos Olha aqui Olha aqui Mas o Nelson está a jogar muito bem meu Não cortou a bola Mas cortou ali a linha de passos Muito bem Bora na frente Isso O Mitrogolo também está a fazer um bom jogo Olha aqui na ala Vem Esta é tua Vai 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 Mitrogolo Ganha com o topo físico Poderoso Remata Mitrogolo Ui Vai é As do akin Corre O Estelar está a curar E não o Zacing É meu Ostrompto Vem Ele está Turto Samaris, remate, que grande golo, yes, yes, que grande golo meu, vejam isto, lindo, aqui gaita mágico, mágico, eu passo aí para o Samaris que uma recesso orientada ia a colocar junto ao posto, sem hipótese meu, que grande golo meu, ganho, 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 ui, mitra o golo, 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 reinato, remate, defini ter passado ao Sálvio, esta a nossa, ou então não, porque com o Luizão não sei onde é que foi, ui, que grande, �corte, ouve lá, então, Geraldel estás todo maluco, bora ao contra-attaque, lá na frente, bora, 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 entre o golo, entre o golo, lá na frente, uai, 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 não sei se não vale nada, não sei se não vale nada, foi um bocado fixe aquela situação, Bem, o Victor Andrade é só faltas. Ui, ui que agora, ui que agora o Nelson borrou a pintura. Ui que agora o Melo... Que anda a corte de caraças. Eu tinha que mamar o gol da Praxe, não tinha? Eu tinha que mamar o gol da Praxe, meu. Eu tinha que mamar o gol da Praxe. Tira a cacetada, se for preciso. Olha, olha, onde é que foi? Não, não, não. Ai, que pinguinha que me soltei agora. Me soltei uma pinguinha, meu. Virou o Luizão, onde é que ele foi? WTF, é que eu não fiz nada? Dá na aula, dá na aula. Vamos botar o jogo, vamos botar o jogo, vamos botar o jogo, vamos botar o jogo. Bora, bem jogada. Vamos botar o jogo, vamos botar o jogo, olha lá. Está ali, bem. Aqui. Ah pá! Caraças! Nossa! Yes! Yes! Soltei uma pinguinha no fim. Admito. Mas ganhamos. Porra! E o Braga perdeu, pessoal. Então quer dizer que estamos a um ponto do Braga. Estamos aqui a um pontinho do Braga. Vamos ver quanto é que vamos jogar fora contra o Passo Ferreira. Estamos a um pontinho do Braga. E o Sporting está a dois nós. O Porto está a quatro. Por isso até foi bom o Porto ter ganho. Porque está um pouco longe. Se nós jogarmos bem. Se nós ganharmos os nossos jogos, que somos campeões. O Braga ainda vai ter que jogar contra nós. Estamos aqui a um pontinho. Nada mal. Não está nada mal. Pessoal. 13 golos marcados. 5 sofridos. Apenas temos 5 sofridos. Nós ofensivamente é que estamos muito mal. Mas melhorámos um bocadinho. Além de teres sofrido 2 golos destas duas jornadas, já marcámos 4 golos. O que foi muito bom. Nós marcámos muito mais golos destas duas jornadas do que a média das restantes 11. Que só temos 13 golos marcados. Temos 9 golos marcados. E 3 sofridos. Agora temos 13 5. Pessoal. Like sim. Subscrever. Não se esqueçam. É muito importante. E... Vê-los. No jogo contra Passos Ferreira. Vocês são meus chubes. Têm que estar lá nas bancadas a apoiar. Sabe como é que é pessoal. Fui! 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 Fui!